Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Conhecimento. Resolvi gravar de repente, não sei se me inspirava, vou recitar para vocês cinco sonetos autorais, são meus, composições minhas. Vou recitar esses cinco sonetos, sei lá, me lembrei de Camões, com aqueles seus trechos, com aqueles seus sonetos, né? Alma minha, gentil, porque partiste tão cedo dessa vida descontente, aí vai Camões, né? Lembrei também de Vinícius de Moraes e lembrei dessa arte maravilhosa que é a arte do soneto. Eu gosto de escrever um pouco na métrica, né? Então para quem curte também métrica e tal, os jovens não vão, uma grande parte, né? Porque alguns se identificam também com o soneto, com aquela poesia que os, vamos dizer assim, que os mais antigos usavam, né? Os poetas, né? Que cultivavam essa modalidade de soneto, né? Mas eu também, graças a Deus eu pude estudar um pouco essa arte e como eu gosto de poesia, de fazer poesia, passei uns bons anos aí escrevendo poesia, em forma de soneto. Então, para vocês hoje, cinco sonetos, né? Para quem não me conhece, sou o poeta Júlio Dalvorine, com E no final. E vamos aos sonetos. O primeiro, como sempre vou ler, eu sou um poeta que fica lendo, em todo sentido. Nunca vi isso, não decorar a própria poesia, é uma coisa estranha, né? Bom, o primeiro deles, vão ser cinco. O primeiro se chama Aqueles Bons Ventos, né? Hoje está o dia nubrado, né? Esse vídeo é um vídeo simples, eu nem vou passar pela edição, né? Eu gosto das coisas assim, é repentinas, bateu na teia, na cabeça, eu pego e faço. Primeiro mandar um abraço para todos vocês, viu? E agradecer a todos vocês que assistem esses vídeos, né? Que compartilham, né? Ah, e falando nisso, deixem seu likezinho, é muito importante, né? E se quiserem se inscrever no canal, né? Para você receber sempre alguma coisa que eu... Alguma loucura minha, poética aí, que eu resolvo fazer. Então se inscrevam, né? Compartilhem também. Não custa nada, põe o dedo aí e dê um likezinho aí. Vamos espalhar poesia nesse mundão aí, esse mundão cheio de problemas, né? Coisas que a gente às vezes fica nervoso, irritado. Não vamos ficar nervosos, não. Vamos fazer poesia. Vamos elevar a literatura. Levar a literatura aos quatro cantos do mundo. Um abraço para o mundo inteiro. Vamos lá. Ah, como queria voltar no tempo. Sentar-me à sombra de uma natureza. Que não fosse devastada e corresse a levantar, camarada, os bons ventos. Ah, seria bom tomar sol e vento. E ainda melhor caminhar com leveza por sobre a ramagem viva e indefesa de um mundo que, sem tê-lo, só me lembro. Recordar, recordar, o que não pude viver. Castelos, duelos de poesia e a dama pálida em grande romance. Recordar, recordar é o que consigo. De um tempo que a trilha ainda trago e sigo. Coisas velhas. Coisas que longe vão. Então, esse é o primeiro de hoje. É o soneto Aqueles bons ventos. Vamos para o segundo. Vou fazer um vídeo rápido. Não vou tomar muito tempo de vocês. Desculpa aí que eu tenho que virar a página do meu brochurão aqui. Não sou do tempo. Deve ser. Foi maluco. Vamos lá. O segundo se chama Deusa dos Bosques. Dos Bosques. Vamos lá. Um beijo no rosto santo e corado da musa silvestre de negras tranças, Cujos olhos verdes, grandes, ornados, carregam de si dois sóis em sância. Pois é fato que novas buscas trasse a jovem que espia os floridos campos e, se escondendo, cuidadosa e calma, mergulha nas pedras altas e brancas. De tal forma, a diva sonha sozinha. Assombra de um velho jacarandá, movendo nas costas suas asinhas e corre nua por entre as folhagens, sonhando a natureza, sondando a natureza do lugar. Mas é a risca e quase nunca se mostra. Esse foi o segundo. Deusa dos Bosques. Vamos para o terceirão. Terceiro sonetão de hoje. O importante é que esse soneto, como é de minha autoria e eu estou vivo, vocês estão ouvindo sonetos atuais, sonetos do século XXI. Então é importante ouvir um soneto recitado pelo próprio poeta. Porque a gente sempre lê obras de poetas que já morreram, sonetos, essas coisas. Tem grandes sonetistas aqui no Brasil e no mundo ainda, mas a maioria a gente põe aquele soneto que os nossos avós liam e ficam lá, lá, aqueles sonetos. Agora não. Vocês estão ouvindo sonetos compostos hoje, compostos nesse tempo, no século XXI. Especial para vocês esse vídeo. Todos são especiais para vocês. Esse soneto se chama Floresta Encantada. E é o terceiro soneto de hoje. Vamos lá. Na vastidão da floresta de cedros, Lá por onde correm os pequeninos duendes, Agem sombras bailarinas, Zig-zagueiam pelas frias frestas. E cantam um roxinol em longes terras. E um mico peralta, com seu jeitinho, distribui sorrisos nos galhos tintos de uma majestosa árvore da serra. E quando se faz noite e a lua nasce, por entre os vãos da soberana flora, feito magia, todo o mundo dora ou doura. E pia um passarinho cor de prata, escondido nos olhos das nascentes, enquanto as estrelas brilham somente. Então esse foi o terceiro soneto de hoje, intitulado Floresta Encantada. Já vamos pular para o quarto, rapidinho. Quarto soneto. Eu não sei, hoje eu amanheci um pouco animado, sabe? Tem dia que eu estou um pouco mais pra baixo. Hoje eu estou mais animado. Olha só. Esse aqui. Nem lembrava, porque eu não lembro de nenhum poema meu. Aliás, eu só lembro de um poema que eu escrevi. Nem lembrava desse soneto. Esse é o quarto soneto de hoje. E se chama O Lenhador e a Bruxa. Vamos voltar ao tempo das bruxas. Ah, tem as bruxinhas hoje, só que são boas, né? Mas essa bruxa aqui ainda é das lendas. Vamos lá. Corra, lenhador. Fuja bem veloz. Que a bruxa logo chega. Ouço-lhe o ronco. Seus feixinhos de lenhas pelos troncos Denunciam mandinga, velha atroz. Ouço passos. Ouço também a voz. É a bruxa pisando folhas nas sombras De carvalhos velhos que nunca tombam, Mas vergam vendo a bruxa vindo a sóis. Corra, lenhador. Não sente o vento? Que por estas bandas grita nas curvas, Desfazendo rastros pelas penumbras, Velha de nariz adunco e verruga, Que leva por trás tamanha corcunda A pôr medo em crianças na floresta. Isso é uma brincadeira, né? É um soneto Que a gente Faz assim na... Né? Esse foi o quarto, né? Que se chama O Lenhador e a Bruxa. Agora vamos para o último soneto de hoje. Né? De vez em quando dou uma olhadinha Na marcação do vídeo ali, Porque Tem dia que a gente está gravando Quando vê, pá, né? Vamos lá. Eu gosto de vídeo assim, gente. É espontâneo. Tem que ser Essas coisas muito bem Sabe? Marcada. Temporizada. Eu não... É isso aí. Vamos para o último de hoje. Que se chama Floresta Milenar. Vamos nessa. Na floresta encantada do destino Onde fadas voam livres e alegres Eis que surge por entre os velhos troncos No sombreado das folhas brilhantes Um ser De pequena e nobre estatura Olhos verdes, radiantes e vivos Tendo numa das mãos o cetro mágico Que faz viver bem Toda a natureza E correm os rios Por entre os ramos Numa aquarela De vivazes toses Enquanto no alto Sobrevoam pássaros E o ser Se liga A harmonia Santa Arrastando para junto De si Toda a força Da milenar Floresta Então esse foi o Quinto e último soneto de hoje Como vocês veem que eu escolhi um tema ligado à natureza É porque a gente anda A humanidade atual Anda principalmente aqui no Brasil Desfazendo tanto da natureza Destruindo o Amazonas Fora as outras queimadas Que estão acontecendo E acontecem A gente não pode esquecer nunca da natureza A natureza é A coisa mais linda Que eu já presenciei nesse mundo Uma floresta Ela traz paz Traz o som dos pássaros O som dos ventos Parece que as árvores Até conversam com a gente Então vale a pena De vez em quando A gente dar uma espiadinha na natureza E valorizá-la Valorizar as árvores Os animais Os pássaros As águas Cuidar melhor do nosso planetinha Que é tão pequeno Gente Agradeço a todos Pela atenção E fiquem com Deus E fiquem com Deus spreadsheet E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus Vou deixar o som dos pássaros Obrigado.